Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Faça Tutoriais. Hoje eu vou mostrar um tema top que o Google fez hoje pra gente, pra homenagear Oscar Fischinger, décimo primeiro, centésimo, décimo sétimo aniversário dele. Aí eu apertei aqui pra gente ver, né, e achei muito interessante. É pra usar a criatividade mesmo. Vamos lá. A música não se limita ao mundo do som, existe música, não consegui ler tudo. Mas olha que bacana, na medida que você vai marcando as opções aqui, vou dar um exemplo aqui, vou marcar aqui. Depois ele vai passar a nota aqui. Você pode criar sua própria música. Olha só, quem entende música, acho que vai se divertir. Olha só. Ficou da hora, né, galera? Aqui você muda o instrumento. Ah, tá ficando show, hein? Eu sou músico e não sabia, galera. Sou DJ. Se inscreva aí no meu canal, viu, galera? Só pra adiantar aí. Vou mudar aqui o instrumento. Acho que é cada vez mais legal o som, tá? É a actividade, é a actividade. E aí E aí E aí Quem gostou aí? Desceu, hein? Desceu, hein? Dá pra brincar muito aqui, galera, mas ficou show demais, se inscreva no canal aí e brinque aí também um pouquinho que hoje o negócio tá muito legal, valeu, fui, se inscreva aí, fui!